E aí Christian Pavon O Hulk tava enroscado ali na jogada Dominou o Igor Gomes Deu uma puxada pra direita Gol Vem o Hulk Cruzamento foi feito, Zaratio Dominou, deu uma puxada, tentativa de bola rolada Igor Gomes de novo Igor Gomes de novo Igor Gomes de novo Passeia perigosamente ali dentro Da área pra meter, cruzamento, segunda trave Igor Gomes E lá vem o Galo Com o Igor, bateu pro gol Gol Lançamento do Pavon Domino o Igor Gomes Que golaço O lançamento Açucarado do Pavon Inscreva-se no canal Deixe seu like e ative o sininho Deixe seu like e ative o sininho Obrigado.